Uma das coisas mais desejadas pela maioria das pessoas nos dias de hoje é, com certeza, a fama. Muita gente persegue a fama com unhas e dentes, caras, porque, sejamos realistas aqui, ser famoso te faz se sentir bem, te faz se sentir superior em algum nível. E bom, hoje em dia você pode ficar famoso muito facilmente e sem muito esforço, usando aplicativos como TikTok ou Instagram, mas sabe? O que muitas pessoas não compreendem é que não é difícil ficar famoso, mas o que é mais difícil é você chegar lá e continuar sendo visto com bons olhos pelo público. Afinal, agora que você é famoso, você é uma figura pública, tudo que você fizer vai ter julgamento e tudo que você falar, alguma hora, vai voltar contra você. Hoje, eu tô aqui pra contar a história de um homem que atingiu a tão almejada fama, que foi amado e adorado pelas massas, mas que lentamente, com algumas atitudes, foi perdendo a sua credibilidade. Pois é, caras, hoje eu tô aqui pra falar dele, da lenda, do mito, o grande Ricardo Ohara. Então, pega a sua pipoquinha aí e vamos entrar nesse mundo maluco do Ohara. Então, eu acho que o Ricardo Ohara, a esse ponto, é uma figura que dispensa qualquer apresentação. Ele já ficou bastante famoso por um tempo aí e é um cara que já tá um longo, longo período na internet. Mas, pra falar um pouco sobre as origens dele, eu não tenho conhecimento se ele tinha outros canais, além do principal que ele tem hoje em dia, mas o seu primeiro vídeo que foi postado nesse canal foi em 3 de maio de 2016, onde não tinha nada demais. Era basicamente um vlog dele falando que ele ia pro Japão tentar ganhar uma grana lá e todo esse tipo de coisa. Decidi que eu não vou ter condições financeiras pra me arcar com as minhas despesas até o final do curso e decidi voltar pro Japão. Depois de chegar lá, ele começou a fazer vídeos mostrando um pouco do seu dia a dia, mostrando um pouco da cultura do Japão, algumas comidas, lugares, coisas bizarras que o Japão usualmente tem e que geralmente atraem a atenção do público. Tem gosto de... Esse tipo de conteúdo agradou muito as pessoas, porque era legal ver o Ricardo O'Hara falando sobre aquelas bizarrices do Japão, mas o que eu acho que mais atraiu o público foi, com certeza, a grande personalidade dele. Porque ele era um cara engraçado e uma pessoa que você realmente sentia humildade. Com certeza um homem de grande, grande coração. Eu acho que o pessoal gostou bastante do Ricardo O'Hara, porque o O'Hara meio que transmitia uma sensação de conforto nos vídeos dele. Porque no fim, parecia que você tava ali interagindo com um amigo e o amigo te mostrando aquelas bizarrices do Japão. Então eu acho que isso foi um grande fator que as pessoas começaram a gostar muito do O'Hara. Afinal, ele não tava tentando atrair público nenhum. Quem quisesse assistir ele, assistia. E ele também não era um cara rico, bonitão, ostentando sua Ferrari e suas mansões por aí. Não, não, não. Ele era só um cara solitário, cujos únicos amigos eram as pessoas da internet. E claro, os dois sapinhos, sapinhos de pelúcia dele. Não é porque eu gosto de sapo, cara. É que os meus melhores amigos são dois sapos, né, Ade? Eu vou fazer o quê? Ai, acho que eu vou chorar. Então eu acho que foi por isso que o Ricardo O'Hara foi se tornando uma pessoa tão querida. Na internet. Porque o pessoal sentia muita empatia por ele, por toda a situação que ele passava lá. Afinal, qual é o monstro sem coração que não sentiria empatia por um cara desses, né? Mas, além desses fatores que eu acabei de mencionar que fizeram o O'Hara ser tão amado pelas pessoas, teve um fator primordial. Que realmente fez com que as pessoas criarem uma enorme comoção com o nome do O'Hara. Que foi, com certeza, a história dele com a ex-esposa. Pra você que não sabe qual é essa história, eu vou dar um resumo bem básico aqui. O que aconteceu entre eles é uma história, é uma história bem, bem triste. Mas, o O'Hara, lá por 2008, decidiu ir pro Japão trabalhar com um único objetivo em mente. Conseguir pagar a faculdade de enfermagem da esposa dele. Então, ele foi pro Japão, conseguiu emprego, deve ter se matado de trabalhar lá. E depois que ele conseguiu pagar a faculdade dela, bom, ela simplesmente deu um pé na bunda dele. Com certeza, é uma história bem triste que deixa qualquer um pra baixo. E eu sei que muitos diriam que o O'Hara foi um otário por pagar a faculdade dela. Muitos até dizem que ele foi um grande gado. E eu acho que, talvez, eu não sei. Mas uma coisa que eu sei, caras, é que o amor, o amor, ele faz você fazer coisas sem explicação. Sem uma razão lógica, de fato. Tudo que o Ricardo tentou fazer nessa situação, foi em nome do amor. Não sei se pode culpá-lo. Porque, como dizem por aí, o amor, o amor é uma dor. Pois é, caras. Eu sei. Enfim, graças a essa história, o O'Hara, ele ganhou a simpatia do público. Ele virou um símbolo. Principalmente entre a comunidade MGTOW, que usava o O'Hara como um exemplo do que uma mulher pode fazer com você. A partir dessa história, do seu jeito carismático e simples, o O'Hara foi constituindo uma pequena fanbase. Suas lives ficaram mais famosas, o canal dele ia crescendo aos poucos. Ele era uma estrela promissora, que só precisava de uma pequena ajudinha pra alcançar o estrelato. Nos primeiros meses de 2020, ele recebeu essa ajuda. E eu não tô falando de uma ajuda qualquer. Ele recebeu muita, muita ajuda de nomes extremamente importantes. Então, vamos ver como foi a ascensão dele e a fama. Vamos lá. Então, eu acho que um dos grandes nomes que com certeza foi um dos responsáveis por impulsionar o Ricardo O'Hara pra fama é com certeza o Michael Kistler. Porque se eu não me engano, o Michael foi um dos primeiros caras gigantes a trazer a história do O'Hara a um público bem mais amplo. A partir daí, o Ricardo O'Hara explodiu completamente. Milhares de pessoas assistiam suas lives. Entre os meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, ele chegou a ganhar mais de 370 mil inscritos. O cara tava simplesmente voando. Sua história foi ficando cada vez mais popular. Muita gente começou a fazer vídeos sobre ele. O público simpatizou bastante com a história de vida. Ele até foi no Flow Podcast. Na verdade, é proibido, né, cara? Pepecas asiáticas. É, assim... No Brasil? Pepecas no sentido de pepecas. Entendeu? No qual ele teve 20 mil pessoas simultâneas assistindo ele. 20 mil pessoas assistindo assim, afinal. O Gianzora, moleque doido. Peraí, bicho. Ué, tem 20 mil? 20 mil, né? 20 mil? 20 mil? 20 mil, bicho? Fato é que, nessa época, ele era querido por todos. Uma das figuras mais amadas da internet, sem sombra de dúvidas. Mas sabe, como eu falei no começo, uma das coisas mais difíceis de se fazer na internet é manter essa imagem de bom moço. Hora ou outra, você vai escorregar na casca de banana, se é que você me entende. Você vai fazer alguma coisa ou dizer algo que as pessoas certamente vão ficar contra você. E bom, a história... A história não foi diferente com o O'Hara. Nos meses seguintes, ele ia se envolver em polêmicas, tretas. Sua imagem ia ficar bem, bem manchada. E essa imagem de bom moço que ele tinha construído até agora ia ir rala abaixo. Eu acho que é aquela velha história, né, mano? Ou você morre herói, ou vive o bastante pra ver você mesmo virar vilão. Foi mais ou menos isso que rolou com o O'Hara. Antes de, de fato, o Ricardo O'Hara entrar nas polêmicas mais sérias que realmente manchariam permanentemente a carreira dele, ele foi se envolvendo em algumas polêmicas, digamos que menores, mas que ainda assim incomodavam uma certa parcela do público dele. E quais são essas polêmicas, você me pergunta? Bom, uma delas é que o Ricardo O'Hara, ele não conseguia segurar o seu impulso por flertar com mulheres online. Digamos que ele era um gado. Ui! Gado demais! E eu tô sendo realista aqui, mano. Eu era um gado, o Ricardo O'Hara era um gado, e de um gado pra um gado a gente se conhecia, entendeu? Não, mas sério, há mais ou menos uns dois anos atrás, não era tão incomum você ir no Twitter do O'Hara e ver ele flertando com garotas como Gabi Catuso, a garota que abertamente falou que todos os homens são lixo, ou aquela caminhoneira lá que ele era super afim e queria dar um rolê de caminhão com ela. É, aham, era só isso que ele queria. Hoje eu estou muito feliz que na hora que eu acabei de acordar, recebi uma mensagem da Aline. Forte braço aí, Aline. Ela aceitou fazer um vídeo com nós, vai ser a nossa nova amiguinha do canal aqui. Quando eu for no Brasil, nós vamos marcar um vídeo pra ela dar um rolê com nós no G380. Uma vez gado, sempre gado. E eu sei que você pode me julgar por eu estar falando disso, porque pra você que me acompanha, eu também era meio gado, eu fiz vários vídeos defendendo e-girl e todo esse tipo de coisa, defendendo webnamoro. Mas fato é, cara, eu tinha 17 anos, eu era um jovem descobrindo o mundo, entendeu? Mas o Ohara era um cara na sua meia-idade, aí pros seus 40, quase 50 anos, então eu não sei se ser um gado pra ele compensava tanto, entendeu? Mas enfim, ponto é que toda essa polêmica manchou um pouco a imagem dele, porque o pessoal começou a achar que o Ohara nunca aprenderia a lição dele, afinal ele passou por uma barra uma vez envolvendo esse tipo de coisa e ele não aprendeu. Parecia que ele tava tentando repetir a dose. E primeiramente, eu sei que a vida do Ricardo Ohara é dele e somente dele, e ele pode gadar quem ele quiser na internet e a gente não tem nada a ver com isso. Só que eu tô falando aqui, mano, que o público não vai muito por essa lógica, entendeu? Então quando o Ohara foi por aí e começou a gadar a mina na internet e os fãs começaram a ver, eles ficaram meio putos, mano. Mas eu digo uma coisa, cara, quando você pega a fama de gado na internet, meu amigo, é difícil se livrar disso. E experiência própria, até hoje tem gente que me chama de gado. Então é, toda essa fama de gado acabou pegando um pouco no Ricardo Ohara, infelizmente. Mas saindo um pouco desse assunto do Ricardo Ohara ser gado, vamos discutir aqui o que realmente ferrou com a carreira dele, beleza? Pode ser? Pode. Então, vamos lá. Agora, a partir daqui, as coisas que acontecem com o Ohara começam a ficar um pouco mais sérias, digamos assim. Porque é o seguinte, mano, eu nunca vi alguém ter uma queda de reputação tão rápida igual o Ohara teve. Em papo de alguns poucos dias ele foi de herói a vilão. Então, prepare seu cinto de segurança que eu vou contar com detalhes como foi toda essa queda. Então, eu acho que uma das grandes polêmicas que afetou muito a reputação do Ricardo Ohara foi, sem dúvida nenhuma, as lives com a sobrinha dele. Pra contextualizar vocês de toda essa situação, assim que o Ricardo Ohara veio pro Brasil, ele começou a gravar umas lives com a sobrinha dele que tinha em torno dos seus 9 a 10 anos, por aí. Em teoria, parece a coisa mais fofa e inocente do mundo, né? Tio e sobrinha gravando lives juntos e se divertindo. Hippie, caia! Mas, lamento dizer, cara, isso aqui é a internet. Terra de pessoas doentes. Onde o anonimato permite que elas façam o que bem entendem. E foi mais ou menos isso que acontecia nas lives do Ohara com a sobrinha dele. Um bando de gente maluca falando as coisas mais deploráveis e desprezíveis que você pode imaginar. E, do outro lado, uma criança de 9 anos lendo tudo isso. E o pior de tudo, sem a supervisão do Ricardo Ohara, que tava ocupado demais, sei lá, passando café, eu acho. Ai, meu Deus. Ai, vamos fazer café. Você quer ficar aqui com a câmera? Quando o tio vai fazer um café? Então, basicamente, ele deixava a live na mão da sobrinha dele. Onde ela lia todos esses comentários. E ele simplesmente falava, Não leia aí, bicho. Não leia isso aí, bicho. E assim, primeiramente, eu sei que não foi culpa do Ohara das pessoas escreverem isso. Mas foi culpa totalmente dele deixar a criança exposta assim na live. Principalmente porque ele tinha plena noção desse tipo de comentário. E como se toda essa situação das lives e dos comentários não fossem ruins o suficiente, o Ricardo Ohara deu um jeito, de alguma forma, de piorar tudo. Alguns dias depois dessa parada com a sobrinha dele, o Ohara, ele posta um vídeo com essa thumbnail. É difícil. Ficou bem difícil na época de, de alguma forma, defender ele. E claro que, com toda essa situação, muita gente fez vídeo. Na época, até rolou uma mini treta entre o Ohara e o Jigo. Mas enfim, ponto é que depois dessa parada das lives com a sobrinha dele, e principalmente essa thumbnail, a imagem do Ohara já tava bem, bem manchada. E é por isso que eu falo, cara. Se ficar famoso, não é tão difícil. Difícil mesmo é manter uma boa imagem perante ao público quando se chega no topo. Tá aí o maior exemplo disso. Olha o que aconteceu com o Ohara. Em papo de alguns dias, ele simplesmente conseguiu destruir totalmente a sua imagem. Mas o problema é que toda essa situação não acaba por aí, infelizmente. É, caras, vai piorar. Acredite se quiser, vai piorar. Porque eu acho que o maior problema do Ohara em si, na minha opinião pessoal, é que ele era um sujeito muito teimoso. Ele nunca ouvia os fãs que tentavam ajudá-lo. Sempre que alguém tentava dar uma crítica construtiva, ele respondia igual um babaca. Beleza, agora para de expor sua sobrinha. Beleza, então vai tomar no meio do seu cu, arrombado. E todos aqueles que faziam uma mínima crítica a ele, ele considerava haters. Consideravam que era só o pessoal que odiava ele por algum motivo, quando na verdade eram os fãs tentando alertar sobre todas essas situações. Todo esse comportamento, dele achar que estava sempre na razão, acabou afastando muita gente dele. Inclusive amigos que inicialmente o ajudaram, como, por exemplo, o Michael Kisser. Mas de qualquer maneira foi zoado, tá ligado? Ele realmente não se importar com o que o público falava. Desde o início, quando começou a rolar isso aqui, eu sempre chegava nele e falava Ohara, se liga, mano. Tu tem que parar com isso aqui? Tu tem que dar uma parada com isso aqui? Isso aqui não tá legal? Exclui isso aqui. Cara, deleta isso aqui. Oh mano, na moral, tenta não colocar tua sobrinha nas lives, porque tem uns comentários muito maldosos. Chegava e falava, cara, eu tenho uns amigos que curtem o teu canal, tenta colocar eles de moderador. E ele lia tudo e ignorava, cara. Ignorava tudo porque ele não se importava. Ele simplesmente estava cagando porque eu estava falando. Larguei mão do completo do Ohara quando eu vi que ele era incapaz de ouvir o próprio público. E se ele era incapaz de ouvir o próprio público, ele não era capaz de ser um youtuber. Ele não era capaz de produzir conteúdo, porque ouvir o seu público é a parte mais essencial de ser um youtuber, de ser um influencer. Então é, caras, foi uma situação bem complicada e um tempo bem ruim pro nosso querido Ricardo Ohara. Mas por mais que teve toda essa situação da sobrinha, das lives, dele respondendo fãs de maneira bem insensível e babaca, eu, no fim do dia, não acho que o Ricardo Ohara seja um cara mau. Muito pelo contrário. Eu só acho que ele é um cara meio teimoso e com algumas dificuldades de aceitar críticas. E, pra ser sincero, eu nem acho que isso seja muito culpa dele, porque, geralmente, as pessoas com uma certa idade, não tô chamando ele de velho, mas pessoas com uma certa idade tendem a ser mais teimosas. E é bem compreensível, mano. É sério, tenta explicar pro seu avô que rosa não é cor de menina, mano. Provavelmente você não vai conseguir. Ele vai te achar gay. Mas, claro, isso não é uma desculpa que cola quando você tá na internet. Então é, caras, o Ohara acabou se metendo em muita polêmica com o passar do tempo e, infelizmente, a imagem dele ficou bem manchada por um longo, longo período. Também teve algumas outras polêmicas com o irmão dele, mas eu vou pular isso porque, sinceramente, nem é tão interessante assim. Então, vamos direto pro próximo tópico. E, bom, após todas essas polêmicas e tretas, você deve estar se perguntando o que aconteceu com ele. Será que ele conseguiu dar a volta por cima? Será que ele conseguiu recuperar aquela imagem de bom moço que ele tinha? E, bom, eu diria que sim. Mas, fato é que aconteceu muita coisa na vida do Ricardo Ohara desde essas polêmicas e desde 2020. Bom, aconteceu que ele investiu em Bitcoin, comprou ações, aparentemente virou caminhoneiro e fez vários vlogs no caminhão, ele parou de ser caminhoneiro, depois que ele parou de ser caminhoneiro, ele voltou pro Japão, e, por fim, recentemente, ele tomou um enquadro da polícia lá. Vixe, a polícia vem vindo ali. Vixe, a polícia parou, velho. Não, mas, falando sério, hoje em dia o Ricardo Ohara tá no Japão basicamente fazendo o que ele fazia desde o começo, mostrando a sua vida lá, o cotidiano, as esquisitices do Japão, o que eu acho que é bem legal pra ele, porque, afinal, quem assiste ele agora realmente gosta do cara. E, pra ser sincero, dá até uma sensação de nostalgia ver ele voltar com esse tipo de conteúdo mais simples e mais de boa. Bom, pelo menos ele não tá mais se envolvendo em polêmica e nenhuma treta, não que eu saiba. É bom ver que ele tá no canto dele, quietinho, com as pessoas que realmente gostam dele. Então, no fim, eu acho que o Ohara passou por um grande arco de redenção e, realmente, eu acho que aprendeu com os erros dele. Eu fico feliz que ele esteja longe de polêmicas mais pesadas e todo esse tipo de coisa. Mas, vamos pular pra conclusão disso tudo. Agora, em conclusão pra todo esse vídeo, eu acho que, após tudo que o Ricardo Ohara passou, eu não acredito que ele seja um cara ruim, nem de perto. Eu só acho que ele não tava preparado pra lidar com tanta fama que veio assim tão de repente. Porque, imagina, você é um cara que tem uma bolha e faz conteúdo só pra essa bolha. Simplesmente, do dia pra noite, você vira famoso, todo mundo começa a falar de você e, com isso, vem críticas, vem o hate. Não é tão simples assim, cara. Você tem que ter a cabeça muito fria pra lidar com tudo isso. E o Ohara, infelizmente, não tinha. Por conta da idade, eu acho que ele não conseguia aceitar muito bem críticas e sempre pensava que ele tinha razão. Eu não posso culpar ele tanto por isso. Mas, felizmente, ele não caiu no esquecimento. Como eu falei, o público dele diminuiu. Mas o bom disso é que quem tá lá são realmente as pessoas que gostam dele. E, no fim do dia, eu acho que é isso que importa. Ele fazer o que gosta e quem acompanha ele realmente ficar feliz com o que ele proporciona ao público. Mas, enfim, eu acho que é isso. Muito obrigado por me assistir até aqui. Se você concordou com alguma coisa que eu falei, deixa o like, comenta, compartilha também. E é isso, deixa um comentário também sobre toda essa história do Ricardo Ohara que eu gostaria muito de ler. Enfim, eu acho que, no mais, era isso. Até uma próxima aventura, cowboys. Vejo vocês por aí. Se cuidem, vão pela sombra. E, bom, até mais. E, bom, até mais.